Vamos pra Goiô-Ere, porque uma mulher também foi agredida por lá. Rebeca Branco, um ótimo dia pra você de novo. O agressor muito próximo à vítima. Era o marido, é? Oi, Riva. Um ótimo dia a você a todos que acompanham o Paraná no Ar. É isso mesmo, o marido que agrediu essa mulher. Ela procurou atendimento na Santa Casa de Goiô-Ere, informando, então, ali que estava ferida. Opa, até fogos aqui já estão soltando. Daqui a pouco a gente explica o porquê. Mas olha só, nessa situação, a mulher aí procurou, então, um atendimento médico, porque estava gravemente ferida. E aí, as pessoas que estavam prestando atendimento a ela, começaram a questionar o porquê, então, de todos aqueles ferimentos. Ela disse, então, à equipe de enfermagem, que ela foi agredida pelo próprio marido, que usou, inclusive, um taco de sinuca pra bater nela. Ela informou que ele quebrou mais de um taco de sinuca nas costas dela, que agrediu com socos, chutes, e ainda tentou matá-la enforcada. Por isso, ela saiu correndo de casa, procura de atendimento, permaneceu internada aí durante algumas horas, foi liberada em seguida e foi diretamente pra delegacia, onde denunciou o marido que está preso, Riva. E ele disse o seguinte, que a mulher fingiu toda a situação, que ela mesmo teria se agredido. Mas, comprovadamente aí pela equipe médica, ela foi agredida, até porque as agressões eram gravíssimas, e ela precisou de atendimento, agora também ficará aí sob cuidados médicos e também sob proteção da polícia. Até porque o homem segue preso e as investigações continuam pra saber se outras agressões ainda aconteceram dentro de casa, Riva.